a mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição o que que fazer ligar não eu liguei ontem para os caras lá mas cara não gostou não engraçadinho né parece o bozo é que eu tô nervoso cara tô meio tenso meio tenso relaxar eu tô precisando tomar pelo menos uma caixa de cerveja para relaxar e não teve um dia que eu pensei que o rodrigo entra como alcoólico 12 vitórias no pub num dia e acaba a vitória e tomar uma cerveja não vai morrer isso agora que a porra vai dar como é que vai dar como alcoólico não teve uma hora que eu comecei a errar o estilo de snap de propósito já foi não 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 dá não vou matar o menino não dá não calma aí vamos errar o estilo de snap vai morrer ele se roda essa festa vai se matar uma desgraça sério eu fingi que caí do grupo só para chamar o andré para outro grupo e falar com ele o andré o que que tá acontecendo aí que não sei se vai mandar gente continuar lá eu quero votar o uniforme desse eco dele tem frost dele é menos um no time e tem frost em próximo arrebentou em nós naquela da O banheiro ta lotado ali Olha eles vão andar... Como é que fala? Vão sair pra fora Saiu pra fora Ai boa daí a foda né Parece comida e cagado Que isso? Que isso? Meu Deus quanto tempo eu jogo esse jogo? Ah só você Eu vou andar com o bug que ele ta me passando segurança Você adora um macho do seu lado rapaz Toma vergonha nessa sua casa É por ai É por ai Ele precisa de um companheiro Ele precisa de um companheiro Hora da ligação de banheiro O celularzinho tocou ai? Celularzinho tocou ai? Tocou Alfo Val Alfo Val Nossa mano Quase Quase Escada Escada Ah mano escada Vai por ai Deu ruim Deu ruim não fi Ai ó Deu ruim não fi Cala lá Cala lá Cala lá Cala lá Cala lá Cala lá Ó os caras estão arriscando hein Tá arriscando hein E aí 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 e vai morrer os caras estão marcando aí ó ela tá marcando aí ó era certeza que ele estava na janela que ele estava na janela e aí e lá e lá e morreu faleceu faleceu acontece não isso aí é normal isso aí é normal agora é eu eu tô na área aí e quando vocês vão votar aí vocês vão votar aí eu boto aqui cara eu boto aqui eu boto aqui como assim como assim você é louco Cachoeira é louco Cachoeira aí eu penso né aí eu penso que já vi de tudo não vi nada não vi nada tem muita coisa nesse mundo que eu não vi e nem faço questão de ver é tem gente que nunca morreu e tá morrendo cara morreu morrendo cara e eu fico meio triste com essa situação só Fernando fica quieto é uma das coisas que acontece no mundo branco depois da meia-noite não é com certeza o banheiro cadê onde é que esses viados vão cair vamos cair eu vou tentar eu vou ficar bom eu vou ficar bom ó tem carrinho tem carrinho tem hot wheels tem carrinho tem hot wheels eu vi ali eu senti até o vento da da mas é só é só é só é só fecharam aqui fora da bomba meu Deus meu Deus da volta da volta socorro 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 o time vai fazer espalpique tá jogando só sabe esse é o jogo de jogar esse jogo né só pega o time mito mesmo dos ali atrás e rastreando inimigos não reforçaram nada não reforçaram nada não tem banheiro tem banheiro tem banheiro você não me matar com a granada gg eu acho que ele tá me dronando ele deve tá dronando geral ali tá dronando geral ali o gueto já foi o gueto já foi o gueto já foi fazendo busca e aí e aí em a e aí e aí a e aí estou em cima está em cima só em cima para em cima eu sei Não caiu na, não caiu na Tem aqui fora, tem aqui fora Tem aqui fora, tem aqui fora Sim Foi maldito Susto velho, você não tá ligado Tem banheiro O Diarrégia, o Diarrégia Ah, me rushou, me bangou, tava cego Tá bom de vida, deixei ela muito afada Mesmo cego, deixei ela com um de vida Ah, veio o Bombe B Caraca Já era, já era, já era Boa Caramba Meu Deus, mano, a Ashe me tacou três festas de banca Não sei como Ah, e aí sim, o cara tava preparando pra implantar, mano Não, mas ele tinha que tirar Eu tava tirando um prego enferrujado da Canela Ah, então não ia dar nem nega Não ia dar nem nega Não ia dar nem nega Era a Ashe, mano Era a Tweet, pô, a Ashe que você matou no banheiro Não, eles foram que pegaram a Ashe Não, eles foram que pegaram a Ashe Não, eles foram que pegaram a Ashe Arriba não Arriba não Triste e fim, né Ander? Triste e fim Eu tento fazer alguma coisa, mas... Eu tento fazer alguma coisa, mas... Não é 100% não Ah, provavelmente é em cima Ah, provavelmente é em cima É... é em cima, mas não é no refúgio É lá na... das crianças Criança não, é Colocar o respawn, colocar o respawn Colocar o respawn Colocar o respawn Você vai ter hermite lá em cima Ou seja, comigo, né? Porque ninguém joga aqui Todo mundo do terceiro tem hermite Todo mundo do terceiro tem hermite Ander, em três anos de Wabon 6 Quem você viu jogando hermite lá em cima? A verdade, a verdade Pensava que o pessoal... Eu jogava, eu jogava Eu jogava Tá bom, vendo Mais três anos seguido Caraca Caraca É porque eu parei, mas... É porque eu parei, mas... Ah, mano, já morri, cara O cara deu... O cara deu... Putz, Rick Era o Doc, não era? Era o Doc, cara É Sim, senhor Cuidado aí, Ana Beleza Vou dronar aqui antes de entrar Dronar aqui antes de entrar Esse pixelzinho aqui que eu tô muito... Olha, eu coloquei um drone bem no bombear, cara Tá bem estratégico ali O Lesion tá protegendo tudo ali Tá protegendo tudo ali, ó Tá bem estratégico Tá bem estratégico Tá bem estratégico Muito estratégico Aqui é estratégia pura, filho Aqui é estratégia pura, filho Caraca 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 Por onde? Por onde? Tá em caveira, filho Tá em caveira, filho Boa 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 Fizeram alguma coisa? Mas eu tô fazendo forma. Ai, meu Deus. Tosquei demais. Nossa. Nossa. Eu dei um pente na cabeça dessa mal que ela virou e deu tudo. Aí é troca. Vamos onde? Vamos onde? Laboratório de drogas de novo? Laboratório de drogas de novo? Ah, não dá. Não, não pode mais. Escritório? Hum... Escritório? Pode ser. Vamos refúgio, refúgio. Refúgio. Fiche de aéreo. Fiche de aéreo. Não dá pra... A gente tá na maioria. Nós temos o poder. Nós temos o poder. Boa. Boa. Inclusive, um teammate aderiu ao movimento. Fale. 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 Fale convencido. Fale. 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 JD15 de Loa para oente. Lazaro de terem. Fale. 良. Fale. 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 L commercials. Los venues. province. kleineende. Os Funciones. Oui. Sim, SQL italiente. Mas, entretanto. Se você tá preferindo arma estável, tipo, a arma do gandito explica bastante. Bastante não, né? Apesar que eu não acho mais que essa arma do jogo tenha muito recuo, a não ser a do Bucky. A do Bucky? Meu Deus, a do Bucky é um caso a ser estudado. Tem coisa que é... como ele fala? A cara que solta a Rainho lá. Cadê? O Nectar já. Super choque, super choque. A Twitch? A Twitch. A Twitch não tem recuo alto não, velho. Quer dizer, ela tem um recuo alto, mas é muito fácil capturar o recuo da Twitch. Esse cara é o super choque. Esse cara é o super choque. Não, eu tô falando, a Twitch tem aqui no Ques. Sim. Quase tão menos. Quase tão menos. Ela... É só horizontal recuo da Twitch. Tem cara entrando por baixo. Meu Deus, mas essa última cana que eu botei tá uma bosta. Jesus amado. Já era. Já era. Joga demais, esse menino. Caralho, ai que eu, ai que eu. O Leon atira aí. O Leon atira aí. O Leon atira aí. Já tão quebrando, já tão quebrando. Já tem cara, já tem cara. Chebei a Twitch. Boa, Jornal da água. Boa, Jornal da água. Entrou banheiro? Entrou, tem banheiro, tem banheiro Tem banheiro, tem banheiro Tá, tá de rapel Em baixo ou em cima? Em cima Você entra na espera aí Relaxa Botando os carrapichos Pegando o cara na minha frente Pegando o cara na minha frente Ai Jesus Não posso abrir, não vou tomar ela já O drone miserável O drone miserável Pula banheiro, vai Pula banheiro, vai Pula banheiro Pula banheiro Ele tá de rapel no banheiro Ele tá de rapel no banheiro Ele tá de rapel no banheiro Você tá pegando a porta do banheiro, olha o Leon Não, não tô conseguindo ver não É que eu vou ficar de costas pro banheiro aqui Eu tô no corredor, André Não, eu tô corredor, tem ultimate corredor Tô na escada Caiu, caiu Alguém caiu Alguém caiu Alguém caiu Alguém caiu Tá, trem Beleza, menino Beleza, menino Beleza, menino Tô matando Beleza, defíso tá comigo Beleza, defíso tá comigo Metralha, metralha Boa A minha frente aqui, ó Pode é que é a Ashe Pra dar uma volta e é 2p 10 segundos 10 segundos 10 segundos Eles tão correndo, tá correndo Eles tão correndo, tá correndo Muito bom, Dave Muito bom, Dave Boa Boa Vou tentar, mano Vou tentar Vou tentar Esse jogo aqui é um dos jogos que dá uma atenção braba, velho Até o cara acostuma, mas dá uma atenção Eu achei que eu não ia fazer nada Eu achei que eu não ia fazer nada Até ainda tô Tô mais ou menos Tô mais ou menos Tô dando umas assistência aí de boa Tô dando umas assistência aí de boa Não, mas tá jogando bem Se mesmo Pô, o teammate puxou uma montanha O outro já puxou um blitz ali Celo, celo Celo Os cara já quer ir de escudo, mano Os cara já quer ir de escudo, mano Celo Quer fazer o plant Fazer o plant Ainda Na moral Na moral Na moral A sorte que a gente tem O próximo mapa é a torre Não, não A torre é o único mapa desse jogo que eu dou rage kitchen Eu juro por Deus Na moral, no kit não Na moral, no kit não Na moral Na moral Na moral Aquele mapa é muito Não, Fernando Por que você não jogou aquele mapa, velho? Ô, Fernando Não basta o mapa ser ruim Desde que o mapa lançou Ele tá bugado o mapa Se o cara tiver embaixo Você ouve isso Se o cara tem que ser Daqui a pouco O auge O auge O auge é muito ruim Na moral Não, aquele Não, tá bugado A Ubisoft que ela disse Quando lançou Que o auge tava bugado E depois não falou mais nada Ele nunca mais consertou Caga Vai que é garbo Vai que é garbo Lá em cima de novo Lá em cima de novo Tá em baixo Ou em cima? Tá em baixo Em cima? Certeza? Em cima? Certeza? Tem refúgio Tem recruta Tem ela Tem ela Cuidado que os palpiquem Ele metralha Ah, eu vou ficar atento agora Ah, eu vou ficar atento agora Acho que tem black O black tem certeza Mas o cabelo é aquele Da pique Ou é esse hook Naquela hora que matou ele Foi o black Só sabe fazer isso É o hook mesmo Fazendo pique Só sabe fazer isso Coitado Bichinho desprovido De tática Olha lá Tem cara do lado de fora Esse safado Do lado de fora Esse safado Eu queria ir de banheiro Mas tô com medo Na hora que eu fizer rapel Depois dá pra mim Depois dá pra mim Eu vou jogar o bagulho lá Depois dá pra mim Eu vou jogar o bagulho lá Tem algum lugar aí? Tem algum lugar aí? Um lugar aí? Janela do banheiro Janela do bomb Só que tem que ficar esperto Pra não te ruxar na porta principal Dá uma dronada aqui Dá uma dronada aqui Eu vou dronada Se tiver um pulso ele perde meu Se tiver um pulso ele perde minha Você derrubou no desativador Meagle do lado de fora Meagle do lado de fora Meagle do lado de fora O meu velho alveu Tem um mea que foi derrubado Tem um mea que foi derrubado Ele saiu da partida Pra não dar aqui o que eu caro Cuidado man Cuidado man Cuidado man O desativador não está mais sob sua guarda Eu to no trem, mano O ERC ta bem aqui no carro O ERC ta bem aqui no carro Então nessa sala é o ERC Bateu o recruta Ralfei mas não matei Ralfei mas não matei Ah, o cara saiu 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 O cara levou 3, cara O cara levou 3 Não Foi não, eu morri do lado do outro lado Ah tá Que bosta, mano Ah, eu matei o recruta Dilvo veio, cara O único problema é que a arma dele é muito lenta, cara A arma dele é muito lenta, cara Cara, eu tinha pego O ERC no banheiro Escritório Escritório É É Tá tendo Os meses que to na partida Talvez não volte Que delícia, que maravilha Que delícia, que maravilha Que delícia, que maravilha Que delícia, que maravilha É É o cara que ta jogando É o cara que ta jogando A pecinha atrás do controle Aqui Deixa eu ver aqui Onde é que nós estamos Pra mim sintonizar esse mapa é uma merda É É É É É É É Hanqueada Pra Hanqueada ficar mais parecido com o competitivo Porque a Hanqueada é um maior competitivo, entendeu Ali caso ficaria só com os melhores mapas Entre aspas Mas esse mapa e torre não tá no competitivo Ele tá no método da Hanqueada Não faz sentido Minha vida Meia força Meia força Sua posição foi comprometida A gente tava botando a câmera assim Vamos passar agora Esse bomba é uma porcaria É uma porcaria É o que tá tendo, né Ah, ele voltou Ah, ele voltou Ah, legal Ah, legal O Smoke me matou O Smoke me matou O parceiro matou você O parceiro matou você Putz Putz Não, me pergunta por quê Me pergunta por quê Fê de propósito, será? Fê de propósito, será? Foi, foi Ele mirou onde o Otávio atirou Ele mirou onde o Otávio atirou Essa é a graça do TK do jogo Essa é a graça do TK do jogo Ah, deixa que ganhe Deixa que ganhe Pode fazer o que quiser Se pique isso aqui, André O mal do RC O mal do RC O mal do RC Esse pessoalzinho, mano Esse pessoalzinho, mano Na moral Os players do RCs É o pior problema do jogo Beleza, ele pegou Por isso que eu digo Por isso que eu digo É essa o Fortnite Ah, vamos sim Ah, vamos sim Já atualizou aí, metralha? Ainda não Fora metralha Fora metralha Ainda não Que eita, tá com medo de jogar, velho É, eu vou de boa Com o Fortnite Eu gosto do Fortnite Também Só que eu gosto do Fortnite É, eu gosto É, eu gosto Eu morri Eu morri Eu morri Olha lá, o cara caiu O cara caiu, tava Tinha, tinha Tinha, tinha Tem Frost Ele tá lá no Frost Meu David, eu não gosto Meu David, eu não gosto Acho ruim pra caramba Ele vai levantar Levantar nada, fi Beleza, o teammate roubou minha kill Falar nada, né A moral A moral Você reparou que o teammate fez 5k? Sim Roubando 2 killmin, inclusive E roubando o meu E roubando o meu Não, 6 Não, 6 Porque ele me matou Exato Ele roubou, ó A kill do A kill do cara que tava no capacho Do metralha Esse cara meu E o outro cara que entrou Pelo autocombe que eu divulguei Finalizou, cara Tá batalha de droga, já Tá batalha de droga, já Ah, senhora Vamo lá Vou roubando a tanta agulha Dá tanta agulha Nem que se esmer, né Nem que se esmer, né Aqui tem que ter um pulsozinho, né Não, mas apesar que eu já Ah, não sei Tô em choque Espero que o jovem não me mate de novo Espero que o jovem não me mate de novo Se ele te matar de novo Ele expulsa da partida Bom, Edson É o seguinte As travadas que dá É porque eu tô usando muita coisa ao mesmo tempo Tô usando o console Tô usando o PC Tô usando o PC O Fernando usando o console O Fernando usando o console É o quê? É o quê? O quê? Hã? O quê? O quê? O quê? O quê? Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi O cara deu dois TK A gente matou pessoas diferentes A gente matou pessoas diferentes Não, não tem nada a ver, filha Dois TK no time É, realmente É, realmente É, realmente dois TK já era É, realmente dois TK já era Anqueada dois TK já era Anqueada dois Matar um e matar um Cê matou ele? Cê matou ele? Não, ele que me matou Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa ele vivo, Metral Deixa ele vivo, Metral É, mas se eles quisessem aparecer em live Ele ia matar eu, né? Em live ele ia matar eu, né? Exato Não, engraçado que ele não tinha matado ninguém Até ele faz dar o TK Deu TK no André Ele matou cinco e matou um Agora ele deu o TK e morreu É a inspiração dele Tem que matar os amigos É a inspiração dele Tem que matar os amigos É a inspiração dele Tem que matar os amigos É a inspiração dele Tem que matar os amigos Múrico Múrico Tá adotadozinho Não teve atenção da mãe Quer ter da gente Fala senão que deve ser uma criança minha que eu deixei por aí Tá explicado Só pode ser ficção mesmo Quem sabia que fazer sexo com popô fazia criança, né? Quer testar? Tá marcando janela ali, ó Marcando banheiro Banheiro é principal no caso É, o banheiro no caso tem duas frost lá Tem duas frost lá Tem... O cara... E o cara destruiu a Frost da janela. Meu Deus, o cara se matou com a periga. Eu não vi isso. As costas da metralha, as costas da metralha. Parou, 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 parou a metralha. A outra porta, André. O cara caiu na Frost. Só que eu não vou lá no banheiro, porque eu não quero arriscar. Tem banheiro? Como é que tá? Tem banheiro? Como é que tá? Tem dois, tem dois. Mas vai um pelo banheiro, vai um pelo banheiro. Já tá no banheiro. Boa. O Lion tá principal, André. A esquerda do Blitz tem o Lion. A esquerda do Blitz. O Lion tá aí no banheiro. O Lion tá aí no banheiro. Banheiro, tá na porta. Abriu no pixel devagarzinho. Entrou no banheiro, não tem mais visão. Fica nesse pixel aí, ó. Ah, mano. Ele me matou, cara. Ele entrou atirando. Ele entrou atirando. Sim, é porque você já tinha matado um ali. Eu fiquei marcando. Eu deveria ter saído fora. Eu deveria ter saído fora. Ah, mano. Caraca, boa. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. O problema é esse escudo, mano. O problema é esse escudo, mano. E o Zé Ruelo foi dado TK, mano. Tadinho. Faz isso mais não, cara. Faz isso mais não, cara. Meu Deus, controle. O que tá acontecendo com você hoje? Eu acho que você não quer ficar conectado. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ele escolheu o recruto. Ele vai dar TK de novo. Ah, ele pegou o recruto. Ele vai dar TK de novo. Vamos matar ele. É o Frog? Frogs? É, esse... A hora que ele chegar, nós já desossa ele. Antes que ele dá TK. Não sei se ele vai dar TK. Não sei se é pior deixar ele ser que... Não, não, não. Ele vai dar TK, cara. Ele vai dar TK, cara. Exato, mas pelo menos... É melhor dar TK do que deixar ele ser quicado. É melhor dar TK do que deixar ele ser quicado. Porque se querendo você vai perder mais um cara de novo. Não, de que adianta o cara não tá jogando? No caso a gente vai perder dois. Ó, no caso... Só no caso... Como assim perder dois? Como assim perder dois? É, porque ele vai ser quicado. E o outro vai morrer. Vai ficar 3 V5. Ah, entendi. Então é melhor dar TK nele porque... Isso. Pelo menos é um só mesmo. Tá certo. É o Frogs, né? É o Frogs, né? É o Blitz. É o Blitz. É o Blitz. Beleza. Deixa eu ver onde que ele tá spawnando aqui. Tá spawnando aí com vocês na principal. Então é deitar ele mesmo, porque não tem jeito, cara. Vai ter tudo aí. Vai ter tudo aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Matou? Boa. Matou? Boa. Matou? Pelo menos larga a mão do seu otário. Não larga a mão do seu otário. Já era pra ele ter sido expulso, né? No último round. Não sei como é que não foi. É porque ele me manda ameaçar. É porque ele me manda ameaçar. Por quê? Por quê? Aí fala. O que você fez isso aí? Você matou a nós. Nossa, que balinha. Nossa, que balinha. Nossa, que balinha. Nossa, Shreggs. O cara tá se assustando. Ficou muito cretino. Ficou muito cretino, velho. Ficou muito cretino, velho. Pergunta. Pergunta. Pergunta, pergunta. Ah, tomei. Ah, tomei. Ah, Ash me matou. Ah, Ash me matou. Beleza. Ash é amiga dele. Ash é amiga dele. Ash é amiga dele. Ah, tá bom. Vai ver o meu time. Vai ver o meu time. Pois é. Porra mano. O cara vai matar. Tá vendo que o cara tá matando, mano? Tá vendo que o cara tá matando, mano? Mas é porque tá jogando com ele, pô. Pô, mas tá vendo que o cara tá fazendo palhaçada no jogo, mano. Mas se o amigo dele tá fazendo palhaçada, ele tá comendo e vence. Bem-vindo ao R6. Aí você viu o nome. Aí você viu essa ousadia, pra essa ousadia, pra essa ousadia. Eu não vi isso. Eu vou morrer, vai ainda. Você quer apostar? Mas o nome não, já vem dar. Mas o nome não, já vem dar. Tem que ler, irmão. Tem que ler, irmão. Já usei lá em cima. Devo, você tá com meia trás, hein? Devo, você tá com meia trás, hein? Tem um cara saindo aqui em cima. Ah não, é o ultimate, caralho. Você viu? Aham, aham. Deve, deve. Eu joguei bagulho e nada nem pra jogar. Eu joguei bagulho e nada nem pra jogar. Show, metralho. Show, metralho. Metralho pegou vigio. Eu peguei a Valk. Eu peguei a Valk. Eu peguei a Valk. Você pegou? Ah, então eu peguei a outra, então. Você pegou vigio. Foi vigio. Foi vigio. E a S tá na Disney. E a S tá na Disney. Calma deles, calma. Calma deles, calma. Tô ouvindo ninguém, cara. Tô ouvindo ninguém, cara. Beleza, você não morre. 5 segundos, 5 segundos. Entrar, ele é bom? Entrar, ele é bom? Não! Eu deixei o Nézio. Ah, mano. Ah, mano. Eu deixei ela contifita, mano. Eu deixei ela contifita. Eu acabei de dar uma pistola, velho. Pra você embarrar pra nada. Eu devia ter tentado entrar e implantada, mano. Você ia ter tentado entrar e implantada, mano. Só que ele tá marcando as duas portas. Tá marcando as duas portas. Tá bom. Tá bom. Matou agora.